Mais um detento assassinado dentro do presídio José Ribamaleite, a casa de custódia no quilômetro 7 na zona sul da capital. A vítima, Rafael Ribeiro Lima, foi morto por colegas de cela do pavilhão F. Pavilhão F que já aconteceram outros assassinatos, onde abriga presos de alta periculosidade. O corpo foi removido aqui para o Instituto de Medicina Legal, já foi liberado para os familiares providenciarem o sepultamento, o velório e consequentemente o sepultamento. Também hoje pela manhã, estiveram aqui, foram escoltados até o Instituto de Medicina Legal, os elementos que estavam na cela com o Rafael. Os acusados de terem assassinado esse preso, o Rafael, foram ouvidos na décima delegacia de polícia do Bela Vista, foram autuados em flagrantes mais uma vez, e aqui foram trazidos para fazer exame de corpo de delito, para retornarem, para responder outro processo, ou seja, esse de homicídio dentro do presídio. Aliás, em menos de um ano, foram oito mortes dentro do presídio da casa de custódia. É um problema sério, hein? Toda semana tem problema, a décima delegacia escuta presos, tem briga, quando não acontece assassinato, como é o caso do último agora, do Rafael Ribeiro Lima. Os elementos já identificados, né? E autuados. Acabaram, vocês estão vendo as imagens, acabaram de sair aqui do IML, né? Foram trazidos para fazer exame de corpo de delito e já retornaram para um dos pavilhões daquele presídio na zona sul de Teresina.